Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a diferença entre seita com S e seita com C. Seita com C era um montante que você tinha que pagar para não servir na praça de Celta. Já seita com S é esse nome de facção, então você pode falar. Há uma grande polêmica que envolve a disputa entre seitas e religiões. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal, não esqueçam de clicar no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.